Aplicação, 30% dos municípios na região sul estão aplicando cerca de 90% a 100% dos recursos do Fundeb na remuneração. Então, na região sul há um comprometimento maior, também há na região centro-oeste, de aplicação na remuneração de recursos em termos de utilização dos recursos do Fundeb. E, na região nordeste, os municípios, de forma geral, na região norte também, estão trabalhando mais próximos ao limite mínimo de 60% de aplicação na remuneração do magistério. Muito bem. A Lei nº 11.494 prevê, no artigo 40, que haja a obrigação de se criar, de se implantar efetivamente planos de carreira, também na componente valorização do magistério. E, mais ainda, prevê, nesse dispositivo da lei, que haja uma capacitação, que esteja embutido nos planos de carreira, o investimento em capacitação desse profissional do magistério. Olhando um tocondado aqui, porque não houve tempo de fazer a filtragem, mas as informações que nós temos é de que, olhando os dados CIOP, em termos de aplicação do conjunto dos municípios do país, em capacitação do profissional do magistério, esse percentual, em relação à despesa total com manutenção do desenvolvimento do ensino, não alcança nem 0,5%. Então, é um percentual relativamente baixo na questão da aplicação da capacitação dos profissionais do magistério. O artigo 41 da lei trata da questão do piso como sendo obrigatório uma legislação que o estabeleça, e aí, então, vem na sequência a lei 11.738, que trata do piso. O piso, portanto, na própria lei foi estabelecido inicialmente no patamar de R$ 950, sendo que houve um reajuste para o exercício de 2010, da ordem 7,8% em relação ao valor de 2009, e, para 2011, um ajuste de 15,8%. Portanto, em 2011, esse piso está no patamar de R$ 1.187. É bom que você esclareça que esse reajuste do piso está se dando em função da variação do valor mínimo nacional por um aluno-ano estabelecido para o Fundeb. Aqui, na sequência, nesse próximo slide, nós podemos visualizar exatamente essa variável, valor mínimo nacional por aluno-ano, como está se comportando da implantação do Fundeb para cá, de 2007 para 2011. Portanto, essas variações que nós temos adotado para ajustamento do piso têm sido retiradas desses valores aqui, no caso aqui do primeiro ano. foi 7,8%, ou seja, foi o valor mínimo de 2009 em relação ao último valor mínimo do ano de 2008. Para 2010, 15,8% se adotou o valor vigente de 2010, o último valor de 2010, em relação ao valor do exercício de 2009. E aqui, só para ilustração, se hoje nós temos o valor que está em vigor agora em 2011, que pode se alterar, espero que não, porque isso depende muito da conjuntura econômica, da arrecadação, etc. Então, o valor hoje é este. Se eu comparar esse valor com o valor de 2010, tem daqui 22%. Então, em tese, se a permanecer essas variáveis em 2011, com as quais estamos trabalhando neste exercício, a perspectiva é de que esse ajuste apoiado nesse critério que está posto na legislação seria mais ou menos do patamar de 22%. Então, essa foi a sequência de percentuais ou de variações do valor mínimo que subsidiou, como eu disse, o ajuste do valor do piso para o magistério. Ainda não.